Vamos pro mato caçar Que bicho cascudo, se eu pego esse bicho, eu como com casco e tudo Vamos pro mato caçar, companheiro, pro mato caçar Eu fui pro mato caçar, companheiro, pro mato caçar Eu fui pro mato caçar, companheiro, pro mato caçar Eu fui pro mato caçar pra tudo O casco fugiu, atrás do muro andou Que bicho danado, que bicho cascudo, se eu pego esse bicho, eu como com casco e tudo Eu fui pro mato caçar, tatu, o tatu fugiu, pra trás do muro andou Que bicho danado, que bicho cascudo, se eu pego esse bicho, eu como com casco e tudo Vamos pro mato caçar, companheiro, pro mato caçar Eu fui pro mato caçar, tatu, o tatu fugiu, pra trás do muro andou Que bicho danado, que bicho cascudo, se eu pego esse bicho, eu como com casco e tudo Vamos pro mato caçar, companheiro, pro mato caçar Eu fui pro mato caçar, companheiro, pro mato caçar Obrigado.